Porque falando em lama, pra variar, Vicente Pires ficou caos depois da chuva de ontem, né? Você acompanhou essa história aqui. Impressionante, né, Léo? Com certeza, Neila. Vicente Pires e chuva é uma novela que parece que não tem fim, né? Não é novidade pra ninguém. Quando chove, Vicente Pires, mas parece um rio, né? Ali é tomado por lama, os moradores ficam numa situação complicada porque muitos não conseguem nem chegar e nem sair de casa, né? Nossa equipe esteve lá hoje cedo, nós conversamos com alguns moradores e preparamos uma reportagem. Em Vicente Pires, quando chove... O comércio fecha, as pessoas não podem circular, os carros inudam a carro, a laga, acabou o Vicente Pires. Jurandir tem razão, chove, vira uma lama só. Aí você já sabe, né? Pra sair e chegar em casa é um sufoco. Aí é complicado, a gente tem que esperar, olhar pro céu, rezar, dar uma secada. E temos, ainda bem, que temos uma alternativazinha de sair ali pela estrutural, a parte tá assaltada. Mas quem pensa em vir pra IPTG é esse sofrimento. Tarde de quarta-feira, a enxurrada foi tão forte que teve motorista ilhado. Tô aqui ilhado, sem poder atravessar pro outro lado, sem ter como voltar. É. Dois carocinhos d'água causou essa enchente toda. Do alto, a lama se destaca, principalmente na Rua 3, um dos pontos mais afetados. Flagramos uma van escolar com um caiaque em cima. Isso aqui é pra ajudar os alunos, porque na Vicente, pra andar de carro, tá muito difícil. Aí, um improviso pra levar a galera, porque tá difícil aqui. Ontem, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes com ventos e raios. E recomendou ainda que a população procure abrigo durante a tempestade e evite pontos de alagamento. A previsão até a sexta-feira é de chuvas de até 50 milímetros e ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Essa foto tá circulando nas redes sociais. Está marcada pra amanhã uma manifestação pra cobrar das autoridades mais rapidez nas obras. É triste, porque você não vê o braço do Estado. Quando que o governo me diz, olha, vamos socorrer vocês aí, vamos isentar de alguma coisa, vamos dar uma ajuda, ou vamos melhorar logo essa rua. Não. A única coisa que a gente vê o governo é que vai ficar bom. Mas vai ficar bom quando outras nove, sete empresas fecharem no Vicente Pires. É o que eu vejo. Ai, tanta burocracia, né? Tanta gente envolvida, tanto poder. E a ponta lá embaixo é que sofre mais. Será que tem explicação pra esse problema de Vicente Pires? O que o governo fala sobre essa casa enorme pra arrumar? A nota da Secretaria de Obras, Neila, chegou pra gente agorinha pouco, faz uns 10 minutos mais ou menos. Ela diz o seguinte, olha só, vou ler aqui. A Secretaria de Obras informa que as obras em Vicente Pires estão dentro do cronograma estabelecido pela pasta para 2019. Até o final do ano, alcançaremos a marca de 70% dos serviços previstos em contrato concluídos. Os serviços de pavimentação serão reduzidos em função das chuvas. E a meta é focar nos trabalhos de drenagem, essencial para a colocação do asfalto. A nota diz que esse ano já foram concluídos 78 mil metros de redes de drenagem. Diz também que toda a cidade está em obras. Nas ruas 3 e 8, a rua 3 nós mostramos aí na reportagem, né? A situação antiga que acontece por lá. Alvos de constantes reclamações, estamos concluindo a rede de drenagem. Em poucos dias o sistema estará em funcionamento e essas cachoeiras, né, diz a nota, que correm pelas ruas serão coisa do passado. E é exatamente isso que todo mundo espera, né, Nenê? Ok, Léo, muito obrigada. A gente tem que ter memória para lembrar de todas essas metas e esses prazos dados pelo governo para que a gente possa cobrar depois. Força na peruca aí, Vicente Pires.